E é isso galera do programa Na Pista, hoje a gente vai fazer uma entrevista especial que aqui tem ao meu lado, o maior prazer, o Shindo, que pra quem não sabe, é quem aguenta essa galera, é quem fala com essa galera toda, ele é o locutor do evento, do projeto Skate nas Escolas e além disso, ele é da Confederação de Skate Brasileiro. O nome não é esse, mas ele vai explicar direitinho pra vocês como funciona isso. Prazer, seja bem-vindo ao programa Na Pista, diretamente aqui de Mauá, mais um projeto nas escolas, que meu, é muito bacana, fala um pouco de você e desse projeto que tá sendo bem bacana. Eu sou o Elson Shindo, eu sou locutor qualificado pela Confederação Brasileira de Skate, a CBSK, há dois anos, faço locução há 14 anos e tô aqui hoje trabalhando com maior satisfação, maior prazer, maior orgulho nesse projeto maravilhoso que é o Skate nas Escolas, essa galera toda bonita aqui atrás, ó. E o projeto tem a intenção de trazer, através do skate, pra dentro da escola, um incentivo maior à prática desse esporte e mostrar também que esse esporte serve perfeitamente como veiculador e promotor da educação dessa juventude toda daqui de São Paulo, do Brasil inteiro. É muito bom tá trabalhando com essa garotada. Shindo, fala pra galera do Programa na Pista, quanto tempo de skate você tem, porque é lógico que pra ser, pra fazer uma locução de um campeonato de skate, de uma demo que seja, tem que ter noção muito boa das manobras, do nome dos atletas, ter o conhecimento de quem é quem. Fala pra galera, e além do que ser um atleta do skate, que é o que ele é, né? Fala aí. É, na verdade, assim, eu sou atleta for fun, né, eu sou praticante for fun, mas esse for fun acabou se tornando uma coisa meio séria, porque eu já ando de skate há 25 anos. Além de tá narrando aí campeonatos, eventos, demonstrações e outras coisas que fazem parte aí da fomentação do skate pelo Brasil inteiro, eu ando de skate há 25 anos. Eu ando desde finalzinho de 1984 e até hoje sem parar. Olha aí, galera, bela bagagem. E me diz uma coisa, pô, 25 anos de skate, você pegou os primeiros passos aí do skate no Brasil praticamente. Como que você consegue ver o skate hoje no Brasil? Se tá realmente se profissionalizando? Pô, hoje a gente já pode contar com uma confederação brasileira de skate, que consegue regulamentar o esporte, não é isso? Pô, que coisa bacana, fala um pouco. É, então, o skate, ele através dessas quatro décadas aí praticamente que a gente tem o skate no Brasil, né, a gente começa a contar isso aí desde lá no comecinho, lá nos inícios da década de 70, aí atravessou a década de 80, década de 90 e estamos aí agora na década de 2000 e ele vem evoluindo através desse tempo todo. Os praticantes, o nível, né, perdão, o nível do skate hoje é muito alto, mas por quê? É importante salientar que o nível alto que existe hoje começou lá atrás, né? Muitos caras lá atrás, nas antigas, né? A galera que anda de skate sabe o que eu tô falando, a gente tem o hábito de falar nas antigas, que é antigamente. A galera de antigamente veio batalhando forte pra que o skate chegasse até esse ponto hoje. Viu abrindo o caminho, né? Abrindo o caminho, os caras vieram ali galgando pelos cantos, comendo a pizza pelas bordas, né? E hoje a gente tem a satisfação muito grande de ter aí uma entidade regulamentadora séria do esporte no Brasil, que é a Confederação Brasileira de Skate, tá? Os caras fazem um trabalho muito sério, formam aí profissionais que cumprem a função de arbitragem, locução, juízes, coordenadores de nota, diretores de prova, pra que eles possam realizar aí um trabalho sério, competente, capaz, nos eventos de skate que a gente tem pelo Brasil afora. E é isso, galera, pra vocês terem noção do quanto é organizado esse Projeto Skate nas Escolas. Tá aqui o Shido, que não me deixa mentir, aí ó, profissional do skate, vive do skate e tá aqui com a gente no Projeto nas Escolas. Agora faz o seguinte, skate nas escolas é demais. Manda um abraço pra essa galera do Programa na Pista e uma mensagem aí, você que vive aí 25 anos no skate, manda uma mensagem pra galera e um abraço pra galera do Programa na Pista. É, é isso aí, eu queria mandar um alô aí pra toda essa galera que acompanha o Programa na Pista aí, tanto na televisão quanto no site, né? É uma satisfação muito grande, tá passando uma palavra pra vocês aqui através da lente aí do programa, do microfone. E eu queria avisar pra galera que quer andar de skate agora, tipo, pode andar de skate, pode montar um skate, mas é importante lembrar que o skate, quando acompanhado de uma boa educação, quando acompanhado de um bom ensino, é ainda muito mais propício a evoluir e seguir pra um caminho correto, que é o caminho da satisfação pessoal, o caminho da prática saudável do esporte e o caminho da valorização quanto a um ser humano. Com certeza, falou tudo, não vou falar mais nada, só vou somente encerrar, porque aí mais um dia de sol, mais um dia de molecada. Essa escola hoje tava bombando, molecadinha. Fala aí, é uma vibe muito positiva com trabalhar... Fala aí. Muito, muito, é uma vibe muito grande assim, é assim, apesar de ser cansativo, porque a gente acorda de manhã cedinho e fica durante o dia todo na escola, eu pelo menos, eu sei que os outros atletas também, mas eu pelo menos que venho aqui fazer a locução do projeto, eu chego em casa energizado, eu chego tão energizado em casa, que assim, eu não tenho fome, não tenho sono, não tenho vontade de dormir, e aí eu chego em casa, eu quero relaxar, mas eu tô assim acelerado. Já fica esperando pro próximo. Esperando o próximo e acaba meio que tendo aquela vontade, eu pego o meu skate e vou pra rua, vou dar meu rolê. É isso galera, esse foi mais um Skate nas Escolas, programa na pista, cobrindo, hoje aqui eu e o Shindo, vamos terminar esta vibe total em bom estilo. Valeu galera, valeu Skatebird pra todo mundo, até mais. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí To the places I can't reach You know that I can use somebody You know that I can use somebody Someone like you and all you know and how you speak Countless lovers under cover of the stream You know that I can use somebody You know that I can use somebody Someone like you You know that I can use somebody When I'm going to skate, I can't explain what I feel And the feeling of being free is not to have limits Making you better understand in cima of the car I'm always going to skate with my friends This is an anniversary for me I'm always going to skate with my friends 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 O que é isso?